Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar pra vocês, gente, de um jogo que eu me apaixonei, tá? É este jogo aqui, ó, ISS Vanguard, tá? É o jogo, assim, pra mim, esse foi o jogo até hoje que melhor capturou o espírito do Star Trek. E olha que eu tenho vários jogos aqui dentro dessa temática do Star Trek, né? Tem aquele que é parecido com o Mate Knight, tem o Ascension, tem o que eu falei aqui, que é o Starship Capitans, que é o Star Trek sem Star Trek, né? Que não tem a licença, mas é parecido, esse também não é no universo de Star Trek, mas acho que captura muito bem a essência. Se você quer que... eu vou dar uma visão geral dele aqui e falar por que eu gostei, tá? O Star Trek é um jogo um pouco mais complexo, não vou entrar no detalhe das regras, tá? Mas se você quiser continuar, saber mais sobre esse jogo, continue assistindo logo depois da vinheta. Bom, galera, este jogo, o que é interessante nele é que ele tem duas coisas que são bem presentes ali no Star Trek. A primeira delas é a parte da exploração de planeta. Como que isso acontece, tá? O jogo, ele tem esse planetopédio aqui, tá? Então, à medida que você vai num planeta, ó, vou abrir aqui num aleatório, tá? Ele vai tendo essas coisinhas aqui, ó, e você vai meio que navegando, tá vendo? Então, ó, se você olhar aqui, ó, vá para o log 25, tá? A gente tem aqui um logbook, onde você vai vir aqui e vai ler. Provavelmente vai ter alguma cartinha que você tem que pegar ali pra poder fazer. E o jogo vem com uma quantidade absurda de cartas, tá? Tem essas de exploração, tem cartas de pesquisa que você faz, tem carta pequenininha, tem carta grande, é muito mesmo, tá? A boa notícia é que não vi necessidade de botar Sleeve em todas elas, porque são cartas que às vezes você procura pra roupor uma missão e tal. Em alguns casos, acho que o Sleeve até atrapalharia, tá? Uma outra coisa bacana desse jogo é que esse logbook, ele pode ser substituído por um aplicativo. E o que é legal do aplicativo é que ele não só tem o texto, mas ele também tem a narração, né? Principalmente quando são personagens falando. Quando é uma coisa mais, digamos assim, de gameplay burocrática, assim, ah, vá para alguma coisa tal, coloca a carta tal. Isso muitas vezes não tem a leitura não, mas a parte ali da história e tal, e isso deixa o jogo bem mais imensivo, tá? Então tem essa parte aqui das explorações de planetas, são vários aqui também, então, isso daqui vai fazer meio que o papel de um tabuleiro na mesa, né? Quando você estiver explorando, o jogo, olha lá, o jogo vem com um negócio secreto aqui, que eu não abri ainda, tá? Ó, e só para dar um disclaimer aqui, o meu, a minha impressão aqui do jogo é de quem começou a jogar agora, né? Então fiz o tutorial, comecei a jogar ali a campanha, mas estou curtindo bastante, tá? Então, ó, você vai ter aqui os personagens, que você vai colocar aqui o personagem, então uma das coisas que você tem que fazer nesse jogo é gerenciar ali a tripulação da sua nave, a evolução dela e tal, isso é bem legal, tá? E aí você vai colocar aqui, e você tem uns dadinhos, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, alguns componentes, tá? Então, um pouquinho de paciência, vou poder pegar aqui para vocês. Tá? Então, cada facção, são quatro, né? Vai ter uma caixinha dessa aqui, onde você vai deixar aqui na partezinha da frente, ó, os dadinhos que ela vai usar, tá? Então, aqui, ó, tá? E ela tem umas cartinhas aqui que você também pode escolher de acordo com a missão, ó, eu deixo aqui, por exemplo, os personagens, né? Tem uns sleeves que você coloca para mostrar qual que é o ranking do personagem, os personagens podem mudar de especialidade, Vou botar aqui os dadinhos de volta, você pode conseguir mais dadinhos desse, à medida que você vai andando, e assim, apesar de ter as corzinhas, mesmo os dadinhos da mesma colhe são diferentes, e aí o jogo, nessa parte da exploração, a principal mecânica dele é essa questão da rolagem de dados, né? Então, ah, eu preciso de tais resultados e tal, você escolhe quantos dados daqui, né? Você vai rolar, sabendo mais ou menos quais as faces que aquele dado tem, né? Normalmente, você tem ali umas cartinhas que te permitem manipular, regolar, transformar, escolher uma face de dado e tudo mais, cada personagem também tem uma habilidadezinha. Tem, assim, umas faces que são meio que umas faceszinhas genéricas que você, que cada personagem, ele transforma aquela face em algum símbolo, então é bem bacana. A especialidade aqui são segurança, engenharia, reconhecimento e ciências, tá? E aí você vai ter ali, para cada um, um deckzinho de cartas, os dadinhos você vai manipulando, na medida que você vai usando os dados, você vai gastando, né? E você precisa dos dados para fazer ações, então tem ações ali para você poder recuperar dados, tem poderes que, dependendo do resultado, você recupera o dado, então você tem que ir gerenciando ali a sua galera, obviamente, para você descansar, você tem que consumir recursos, então também não é infinito, né? Então essa parte, ela tem uma mecânicazinha que não é, digamos assim, o que faz brilhar o olho, mas ela funciona super bem, é interessante de fazer isso, mas a questão é ali a exploração, é você entender ali o planeta que você está, tentar ir seguindo ali pelos caminhos para tentar ir desvendando ali a história, tá? Só para mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Ele tem aqui um negocinho de cartas aqui, e tem dois desse daqui, tá? Então as cartas, elas já são organizadas aqui, muitas vezes, por uma ordem aqui, ó, tá vendo? Numa ordem ali de dinheiro, é para você pegar, né? Ah, pega a carta número tal, aí você vai lá e consegue pegar para colocar ela ali no jogo, ou às vezes pega em uma aleatória, tal coisa, então, ó, vai ter uma caixinha dessa para cada uma das facções do jogo, são quatro, tá? Tem até um extra ali, que tem umas caixinhas mais incrementadas, tá? E aí, assim, o jogo, ele até tem umas miniaturazinhas, tá? Não são muitas, tem um extra, o jogo base, ele vem ali com os stands, né? Tá? Dos monstrinhos, umas coisinhas, esse aqui é o maiorzinho, tá? Mas tem, eu sei que tem, dá para você comprar separado, e tem ali algumas poucas miniaturas aqui, tem uma de, é, para você usar com os personagens, são miniaturas mais genéricas, e tem uma aqui, é, representando ali a sua nave, tá? É, aí tem outros, tem outros dadinhos, né, que você usa e tal, é, se você toma dano, para, 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 para jogar ali, fazer uma jogada de risco e tudo mais. É, e aí o que acontece? Bom, acabou a missão, e aí vem a segunda parte do jogo, que é a parte de você gerenciar a sua nave. Então, me dá licença para eu colocar as coisas para o lado aqui, e eu vou pegar aqui um fichário que vem no jogo. Só para mostrar mais o que vem no jogo, então, ó, além da Planetopedia, tem aqui os logbooks, que eu falei assim, e eu pessoalmente não estou usando, porque eu estou usando o app, que é bem legal. As regras, que não, 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 não é tão firminho assim, tá? Mas, assim, é bem interessante, porque apesar do jogo ser razoavelmente complexo, ele vem aqui com um tutorial, então você vai aprendendo à medida que você vai jogando, tá? Aí ele, ele meio que te guia até um certo ponto, lá, agora você termina a missão por você mesmo. E aí, depois do tutorial, ele falou, ó, tem mais umas regrinhas aqui para você poder continuar jogando. Então, achei, assim, a abordagem aqui bem legal. Bom, temos aqui umas coisinhas e tal. Ah, tem aqui esse, esse livrinho aqui, ó, você tem um marcadorzinho para marcar onde você está, que aí ele vai falando, olha, eu estou em tal lugar, eu quero ir para esses sistemas, quanto de energia eu tenho que gastar, olha, tem coisa para caramba, ó, tudo aqui para você explorar, né? Então, assim, o jogo tem uma missão, mas você consegue também, é, é, você pode ir onde você quiser, né? Tendo energia, conseguindo chegar lá, você, você, você pode explorar ali os mundos ali de uma forma um pouco mais livre. Uma coisa muito legal do jogo é que ele vem com um fichário, tá? Então, assim, o que você vai fazer? Depois que você completar uma missão, você volta para a nave, e aí você vai ter que, meio que, gerenciar a sua nave. Então, assim, você vai seguindo aqui, ó, ele tem aqui os passos que você precisa, e ele tem, por exemplo, aqui umas partezinhas, ó, para você colocar as cartinhas do status da nave, né? Dos upgrades que você tem, né? Tá vendo? Cadê aqui, ó? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui você pode, de acordo com o que você tiver, escolher que ações você quer fazer, né? Então, aqui, ó, por exemplo, para conduzir projetos de pesquisa, né? Quem conhece o jogo vivo, eu estou bem no comecinho, né? Fazer aqui, ó, é, produzir alguma coisa, né? Então, tem aqui filas de produção, né? Então, assim, você vai seguindo aqui pelo fichário, ele vai te guiando. Olha lá, tá vendo? Isso aqui são coisas que já foram produzidas, né? Que você pode dar upgrade na nave, né? E aí, assim, você vai seguindo aqui, ó. Então, tem toda uma parte, por exemplo, de você... Ah, eu vou nesse planeta, então eu vou tentar descobrir mais sobre esse planeta. Eu vou tentar explorar. Ah, tem esse envelope aqui, ó, por exemplo, que são as coisas que você ainda não colocou ali, que você ainda está pesquisando, que você ainda está desenvolvendo, ainda não foi para lá, né? Então, assim, é bem interessante, porque ele tem essas duas questões, né? Ele tem tanta parte ali de você explorar o planeta, aí você escolhe qual que é a sua tripulação que vai. Tem várias cartas de tripulação, você pode usar elas, por exemplo, para tentar fazer o... Por exemplo, uma produção andar mais rápido. Então, você pode falar, ó, galera, vocês que estão na nave aí, ó, ajuda esses negócios aqui a ficar prontos. Ajuda aqui na pesquisa, ajuda tal coisa, né? E aí você consegue também mandar eles, só que quando você usa eles, eles vão ali para poder descansar. Então, o cara que foi em uma missão, ele vai para descansar, você já não pode usar ele na seguinte, né? Dependendo se você conseguir certos objetivos, aquele cara ganha um upgrade, ele vai para ficar mais forte ali para poder ir na missão. Então, assim, o jogo, ele tem, assim, uma... O que é legal é que ele é bem completo, assim, nesse ambiente, sabe? Ele consegue ir desde a parte ali do gerenciamento da sua nave, de você dar upgrades em tecnologias, de tecnologias que vão ajudar a galera na terra, em tecnologias que vão melhorar a sua nave, né? Melhorar a eficiência e tudo mais. Então, assim, nossa, eu estou maluco nesse jogo, assim. Achei que ele capturou demais. Mas a história é interessante, né? Encontraram lá no DNA Humano, as coordenadas lá de uma região do espaço. Então, eles vão para lá para ver o que tem e tal. E tem, inclusive, vem aqui, ó. Essa aqui, acabei mostrando para vocês. Mas vem um quadrinho. Abaixo. Vem um quadrinho dessa história, né? E aí, assim, juntando tudo isso ali com a narração do aplicativo e tudo mais. Assim, realmente é um jogo super imersível. Eu me senti ali, realmente, explorando e tal. E, assim, curti demais. É uma caixa enorme, né? Mas, assim, eu, quando vi isso, eu falei, nossa, sério, é o que eu queria de um jogo que realmente representasse ali aquele espírito ali que eu gosto tanto da série de Star Trek. Certo, galera? Então, é isso, né? Obviamente, não entrei nos detalhes das regras e tudo mais. Fale, dei só uma visão geral do que esperar ali do jogo. Se você tem alguma opinião, se você já jogou, curtiu, não curtiu, né? Se você tem alguma curiosidade, quer saber alguma coisa, manda aí nos comentários que a gente bate aquele papinho aí de sempre. Certo, galera? Abração para todo mundo, boas jogatinas e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto